Música Hey aqui quem vos fala é Double e este é o Double Doe E galera hoje estamos aqui para mais um episódio da série de Drilling Soccer Modo Carreira E mano estamos na pior situação da história do time insanos Estamos em 6º lugar 6 pontos atrás da liderança e apenas 5 jogos para acabar o campeonato E mano esse vai ser a temporada do milagre Então a gente está em busca de um milagre A gente tem que ganhar todas as 5 partidas e ainda por cima torcer para que todos os times percam Então é a temporada do milagre Vamos para cima deles Sim galera por favor todo mundo que está aí na live manda um salve para aparecer na live Eu sempre gravo esses vídeos em live Então é isso Eu estou muito ansioso eu quero ver O primeiro jogo vai ser pela Copa Desafio Global contra o Everton Mas a gente tem que focar em todos os jogos que a gente entra Vamos ver se o Salah já voltou Mano o Salah está machucado há muito tempo velho Meu Deus do céu Mas enfim a gente não precisa do Salah agora Acho que a gente vai poupar o Salah Quem sabe na próxima partida ele já está aí Então vamos para cima insanos contra Everton Primeira partida do episódio Vamos esperar que a gente consiga ganhar essa partida E espero que todo mundo aí esteja torcendo para a gente Comenta por favor Hashtag vão para cima Caso você acredite no elenco Então vamos para cima deles Vamos Olha o balcote Vai chegando Tocou Nossa De Gea Que defesa Meu Deus o time abriu Mas ele chutou muito mal Que sorte Caraca que defesa do De Gea Confia galera Vamos gritando aí O jogo todo quero ver vocês torcendo Aparece Azai com a bola Ele é o craque Vamos lá Cruzar na área Meu Deus o cruzamento foi para fora Calma Eu estou nervoso velho A gente está vendo uma sequência de resultado muito ruim Isso deixou o time todo nervoso Mas vamos com calma É com coração Vamos para cima Com raça Toquei ali para o Cristiano Ronaldo Tocou para razar Vamos razar Brilha Deblou primeiro Olha o chute Olha o gol Passou raspando na trave Vamos Eles vão entre Olha Zero a zero Vamos calma Meu Deus Eu não pedi para dar rasteira Boa A Richarlison cruzou e não deu certo Vamos Meu Deus A gente vai perder tudo Não é possível Não calma Ainda não acabou Está difícil A pior situação Da história Do time insanos Vai Hazard Boa Hazard Recuperou Olha o chute Meu Deus O Hazard está chutando bem Mas tem que fazer um gol Vamos fazer um gol Calma Isso aqui é a Copa também Eu não estou muito preocupado com a Copa Eu estou preocupado com a Liga A gente já ganhou esse título Meu Deus O que o time está fazendo O que o time está fazendo Vai goleirão Vai DG É tua É tua É, não é dele Não é dele Caraca Estamos tomando um pau Calma, calma Pior temporada Do time insanos Sem dúvida Recuperou Tocamos O Webeck tocou na lateral Para Cristiano Já era Que perdemos Mas vamos tentar fazer Pelo menos o de honra Pênalti É pênalti Ai, ai Vamos fazer o gol de honra Foda-se Vai Vamos chutar no meio mesmo É o Hazard No meio Meu Deus Até pênalti A gente está perdendo É crise É crise Até pênalti A gente está perdendo Vamos Barrilson Meu Deus do céu Acabou É galera Acabou Eliminados Eliminados Infelizmente Valeu Bom Estamos eliminados De todas as competições Todas as copas E agora A gente tem que confiar E temos que fazer O impossível Agora Ai, todo time Passa por essa fase É normal Mas o insanos Ainda vai ser o melhor time Do mundo Eu confio E é com essa mensagem Galera Que a gente vai tentar Correr atrás Do prejuízo Estamos eliminados Da copa desafio global Eliminados Da copa elite Estamos em sexto lugar Na divisão elite O PSG E o Paris Saint Germain Os nossos dois maiores rivais Tiram sarro da gente No momento Mas é bom eles aproveitarem Porque isso É só uma fase Afinal Nós ganhamos tudo até aqui E Isso é uma fase ruim Todo time tem fase ruim Todo o time grande Tem fase ruim Mas Agora A gente vai em busca Do impossível E eu acredito Eu acredito No impossível Só vamos ver como que tá o time O time tá todo cansado E Mano Eu vou curar Não tem como Vou ter que curar Curei o O Salah Porque não tem condição De jogar sem ele O Messi já tá um pouco cansado Mas eu vou ter que usar o Messi Nessa partida No meio do Vamos fazer o primeiro tempo perfeito Ganhar a partida E aí a gente tira o Messi E ele descansa Então Vamos lá Partida contra o Liverpool Partida de vida e morte Todas as partidas Tem que ter vitória De agora em diante Vamos lá Hashtag eu confio Vai dar bom Vai dar bom Todos os titulares Estão em campo O juiz Não tava impedido não Meu Deus Cara Tá impossível Meu Deus Tá difícil Tá difícil Não Eu não tô conseguindo Ganhar uma É crise Crise total Vou dar um pause Gestão do time Olha Tá tudo ofensivo Acho que é isso Vamos botar defensivo Os caras tão jogando bem Contra a gente Olha Meu Se ele fizesse esse gol Ia ficar muito bravo Olha ele chegando Meu Deus Keita Cruzou Aqui tem o zagueiro Né velho Ô Messi Não Pra frente Vamos Andro Andro chegou Vai dar sorte Boa Vamos arrasar Olha o problema É que não tem ninguém No ataque com arrasar O zagueiro é veloz Mas nós é mais Vamos chegando Olha o chute Meu Deus Que defesa mentirosa Ai senhor Que dificuldade Meu Deus Chutou Boa 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 zagueirão A gente é insano Até morrer Isso aí Vai que dá Hashtag vai que dá Aê Andro Bem-vindo à live Boa DG Olha isso Velho Tira essa bola Velho Mano Tá difícil Vamos empatar Pelo menos Galera vai gritando Vai que dá Então vai que dá Vai Cris Meu Deus Toca direito Vamos pelo menos Empatar Meu Deus Caraca Nada dá certo Nada Vamos falar Tô pouco Cris Vai Ai esses Vigil É foda de bom Ele é foda de bom É galera Vamos perdendo E já era Acabou o campeonato Acabou o campeonato Vamos ver como ficou a tabela Mano Tô decepcionado Decepcionado com a atuação do time E a gente tá em Sexto lugar ainda Mano Que bom Que bom Olha isso Estamos ainda A Seis pontos Calma Ainda há esperanças Ainda Se a gente tivesse ganhado A gente tinha aproximado muito Ai caraca Se a gente tivesse ganho A gente tinha empatado Tinha subido bastante Dá falta quatro jogos Quatro jogos Nós estamos a seis pontos A gente tem que ganhar todos Todos Mas é isso Vamos finalizar mais um episódio por aqui Desculpa aí galera Tamo numa crise ferrada Ferrada Mas um dia Eu acredito que a gente vai conseguir Com o apoio de todo mundo É isso Obrigado por ter curtido esse vídeo E se puder Se inscreve no canal É isso aí Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma